Aê neném, se liga na parada Entendi, que o fim foi melhor pra mim Só assim, o dia chega O que estava tão perto Eu peito todo, nem percebi E na vida hoje, tem que aproveitar Porque, eu não sei se o amanhã há de chegar Se me derram menos um sinal Um piscado em olhos do fogo e da voz Eu garantei, que o nosso caso ia ser fatal E na vida hoje, tem que aproveitar Eu não sei se o amanhã há de chegar Se me derram menos um sinal Estar em paz, só isso é nosso caso Eu garantei, que o nosso caso ia ser fatal Só vemos que tudo terminou Eu entendi, que não é nada E tudo que fizemos, um som no mesmo Deixou de existir Eu entendi, que o fim foi melhor pra mim Só assim, o dia chega O que estava tão perto Eu peito todo, nem percebi E não percebi Só assim, o dia que ravuda Se me derram menos um sinal E tem que aproveitar E vão se preparar E não conquistar Se me derram menos um sinal Se me der são menos ou não Por amor eu posso garantir Anjos da vida